Eu acho que o Bahia jogou um jogo de igual para igual, tivemos um início um pouco lento, talvez os 10 primeiros minutos, mas depois a gente equilibrou o jogo, conseguiu ter um pouco mais de posse de bola e agora, lógico, tivemos dificuldade na hora de agredir o Curitiba. Isso é natural de um campeonato tão difícil, tão equilibrado, mas tivemos acho que as melhores chances do jogo, cabeçada do Rodrigão no primeiro tempo, que o Wilson fez um milagre e aí a bola na trave do Mendonça acho que foi o lance do jogo, que se faz aquele gol, faz 2x0 logo no início do segundo tempo, a história seria outra e como o Thiago falou, um detalhe, um vacilo, aquilo que a gente conversa e cobra tanto, acho que também foi muito mérito da batida da bola do Léo, acho que se não me engano que fez o cruzamento e aí mérito deles, conseguiram o empate, aí também desistiram de atacar, acho que o Dia não fez nenhuma defesa mais, nós ainda tivemos a chance, aquela que o Juninho entrou pelo lado esquerdo e cruzou, o Rodrigão quase fez o gol, mas é isso mesmo, o equilíbrio existe, não sei se vocês assistiram, mas o jogo do Palmeiras contra o Curitiba no Pacaembu, o Curitiba jogou da mesma forma, sufocou o Palmeiras no segundo tempo, mas nos detalhes é que se decide esses jogos.